Há muito tempo que eu queria ter Um grande amor como você Que demorou, mas chegou E minha vida se transformou Todo tormento já passou Em minha vida tudo é amor Não esperava que um dia Viesse ser feliz assim E nem sonhava que um dia Você viesse me querer assim Pois não havia chance alguma De um dia você ser minha Malandrinha Estou na tua Estás na minha Malandrinha, malandra minha Estou na tua Estás na minha Malandrinha Todo tormento já passou Em minha vida tudo é amor Não esperava que um dia Viesse ser feliz assim E nem sonhava que um dia Você viesse me querer assim Pois não havia chance alguma Pois não havia chance alguma De um dia você ser minha Ah, malandrinha Estou na tua Estás na minha Malandrinha, malandrinha Estou na tua Estás na minha Malandrinha Estás na minha Estás na minha Uh, 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 uh Oh, uh, 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 uh